Bom dia pessoal, 6 de dezembro de 2020, mais um programa Gênesis de Online ao vivo para você. Meu nome é Glaucio Magalhães e eu sou gestor do Grupo GMG. Finalizamos o nosso ano de 2020, que teve grandes ameaças e grandes oportunidades advindas de uma pandemia, de uma situação de saúde, que tivemos que nos ausentar das visitas presenciais, dos cursos presenciais, entre outros. O nosso programa nasceu com o intuito de levar essa informação nesse momento difícil e se consolidou por você estar com a gente todos os domingos, recebendo informações práticas, informações técnicas, informações teóricas do mundo da nutrição animal, tanto em consultorias como fábricas. Esse ano tivemos 18 programas, mais de 30 participações entre professores de universidades, técnicos de empresas, consultores autônomos, entre outros. Tivemos mais de 40 palestras informativas ligadas ao nosso meio da nutrição animal, vinculadas por vocês. Então, é com grande satisfação que a gente chegou ao final. Chego ao final com mais duas palestras muito interessantes. Uma do doutor Paulo da Bioquem, doutor Paulo que é o gestor da Bioquem para a América Latina. E também uma palestra do Tiago Petroni, doutor em isotequimia na área de nutrição e produção de monogásticos, professor e pesquisador dos cursos de graduação em medicina veterinária e isotequimia da UniUNOESC e do PPG em sanidade e produção animal. Que nos falará sobre esse momento, sobre esse momento das dificuldades que estamos enfrentando nesses momentos de pandemia. As dificuldades de matérias-primas, de ingredientes, entre outros. Então, eu quero finalizar o nosso ano com duas palestras muito interessantes. Fiquem com a gente e aproveitem. Olá, meu nome é Tiago Petroni, sou doutor em isotequimia na área de nutrição e produção de monogásticos, professor e pesquisador na Universidade do Oeste de Santa Catarina, em Xancherê. Hoje, vamos falar um pouco sobre o cenário atual na nutrição animal, os desafios diante da alta no preço dos insumos e as alternativas à cadeia produtiva. O custo de produção é amplamente dependente dos custos dos insumos e matérias-primas destinadas à alimentação animal. Atualmente, sua representatividade no custo total de uma agroindústria está acima dos 70%. Pensando que mais de 70% das despesas brutas de uma empresa passa pelo trato aditivo dos animais, percebemos como é fundamental a atenção a esses detalhes. Historicamente, todos os nutricionistas elencam os ingredientes a serem utilizados em suas formulações com base na sua disponibilidade regional, na sua digestibilidade, na ausência ou possibilidade de inativação de possíveis fatores antinutricionais presentes e, principalmente, pelo seu impacto no custo final de formulação. Todos esses pontos ainda levam em conta o seu perfil nutricional, sua contribuição com aminoácidos, energia metabolizável, minerais, vitaminas e ácidos graxos, importantes para o desenvolvimento e melhor produtividade dos animais. O cenário atual na nutrição animal está desafiador. Nessa época, estamos com uma alta expressiva do dólar que faz com que o preço das commodities se eleve. Além disso, a desvalorização da moeda brasileira estimula as exportações, o que acentua a problemática por causa da menor disponibilidade de insumos no mercado interno. Outro fator que vem impactando de forma negativa as indústrias é a menor disponibilidade de farinhas de origem animal no mercado, o que gera aumento nos custos dos insumos utilizados na alimentação animal, em razão de haver menos opções de ingredientes para aquisição. E quais são as alternativas promissoras para a implantação dos programas nutricionais frente a esses desafios? A primeira vista, o conceito mais adequado é a melhoria na eficiência alimentar, aprimorando a conversão e fazendo com que o custo por quilograma de carcaça seja menor. Para isso, devemos trabalhar melhorando a digestibilidade dos alimentos, uma vez que as frações indigestíveis são representadas por nutrientes que possuem potencial de utilização pelo organismo, mas que não estão correndo por algum fator que impede a sua digestibilidade e a absorção intestinal. Nesse cenário, podemos citar a utilização de enzimas exógenas, as quais possuem a finalidade de melhorar a digestão e a absorção dos nutrientes. Tais enzimas não são produzidas naturalmente pelo trato digestivo, e sua utilização em dietas, principalmente hipologástricos, traz benefícios em várias frentes, muitas vezes ligadas ao melhor aproveitamento de aminoácidos, da energia da dieta e de alguns minerais como fósforo, zinco e cálcio. Outro ponto que vem recebendo grande atenção diz respeito às formulações das rações com base no conceito de nutriente digestível e não nutriente total. Esta forma de trabalhar já vem sendo efetivada há muito tempo quando nos referimos aos aminoácidos, porém em outros nutrientes ainda necessitamos evoluir nesse aspecto. O próprio conceito de proteína bruta versus proteína digestível deve ser melhor trabalhado. A nutrição mineral é a que mais tem sido explorada nas recentes pesquisas científicas. Com relação à presença de fósforo nas dietas, por exemplo, Historicamente foram considerados os níveis de fósforo total e fósforo disponível, que é uma informação que leva em conta apenas o fósforo não fítico dos alimentos. Nesse caso, não é levada em conta a capacidade de digestão e absorção do fósforo da dieta, que só é possível quando são consideradas nas formulações os níveis de fósforo digestível dos alimentos. O cálcio é outro mineral que até recentemente recebia pouca atenção, principalmente por conta do custo relativamente baixo das suas fontes e seu impacto no custo final de produção, que não demandava tanta atenção das pesquisas científicas e técnicas do setor. No entanto, sabe-se que seu embalanço no intestino pode prejudicar a absorção de outros minerais, como o fósforo, que é um dos minerais mais caros das dietas. Com isso, a utilização do conceito de cálcio digestivo nas formulações pode ajudar a manter os balanços e as relações adequadas de cálcio e fósforo, melhorando a absorção de ambos e evitando perdas durante o processo digestivo e absortivo. A digestibilidade dos carboidratos também deve ter um foco primordial, visto que as fontes de energia das dietas são bastante caras, tanto quando falamos em milho, quanto nas fontes lipídicas, como óleo vegetal ou derivadas de origem animal. Como a energia das dietas é um elemento que afeta diretamente a conversão alimentar dos animais, a presença de diferentes opções de fontes energéticas para as rações é o fator que determina, e muito, a competitividade do negócio. O milho é a principal fonte energética das rações, e quando opta-se por utilizar matéria-prima alternativa em substituição parcial de sua inclusão, é preciso levar em conta sua digestibilidade, a inclusão conjunta de enzimas exógenas específicas para o perfil de carboidratos presentes nele, e a possibilidade da presença de algum fator antirintucional que possa afetar o processo digestivo. Quando analisamos o ambiente entérico, devemos entender que o mesmo é um meio dinâmico, altamente maleável e muito sensível às alterações e desafios diários. No intestino, observamos a presença de micro-organismos que fazem parte da microbiota intestinal normal. Se houver alguma mudança no perfil microbiano, de forma a induzir a presença de micro-organismos indesejáveis, haverá grandes perdas econômicas do processo produtivo. Isso acontece porque as bactérias concorrem com as enzimas digestivas pelo substrato presente, dificultando a digestão e a absorção normal dos mesmos. Algumas bactérias ainda podem destruir as enzimas endógenas, prejudicando ainda mais as taxas de digestibilidade. O perfil de nutrientes que será adicionado nas dietas também pode afetar negativamente o perfil microbiano, acentuando o desafio entérico. De modo geral, quanto maior a presença de nutrientes indigestíveis no intestino, maior será a presença de substrato para as bactérias, aumentando a sua proliferação, a produção de gases e o ataque às células da mucosa intestinal, prejudicando ainda mais o desempenho zootécnico dos animais. Se os enterócitos forem constantemente destruídos, o organismo sentirá a necessidade de gerar todo um redirecionamento metabólico, de forma a reparar as virosidades intestinais, repondo os enterócitos que foram destruídos devido ao autodesafio microbiano. Porém, isso possui um custo energético e aminoacídico altíssimo, prejudicando ainda mais a eficiência produtiva dos animais. Com isso, o foco deve ser, primeiro, na redução da proliferação microbiana desenfreada. E, em segundo plano, na modulação do perfil microbiano intestinal, de forma a permitir a presença de uma flora benéfica que auxilie no controle das bactérias patogênicas, através do mecanismo de exclusão competitiva. Além disso, a utilização de aditivos melhoradores de desempenho torna-se uma alternativa incentivada, principalmente no que diz respeito aos ácidos orgânicos, prebióticos, probióticos e extratos herbais, com destacados efeitos benéficos comprovados pela literatura científica mundial. Sabemos ainda que a presença de alguns nutrientes pode afetar negativamente o perfil microbiano intestinal, como os carboidratos presentes no farelo de soja, que são indigestíveis para o animal, porém rapidamente fermentados pela flora microbiana indesejável. Diante dessas informações, podemos considerar que a nutrição animal já se prepara para a elaboração de programas nutricionais que visem a adição de menores quantidades de nutrientes nas dietas, porém com maior digestibilidade e eficiência de utilização. A redução dos níveis de proteína bruta da dieta, associada à correção de níveis de vários aminoácidos, é a primeira etapa dessa linha de trabalho. A utilização de fontes minerais mais biodisponíveis, levando-se em conta as proporções e os balanços entre os mesmos, é o próximo passo. Na sequência, será necessário o estabelecimento de programas que visem o melhor aproveitamento dos polissacanídeos não amídicos da dieta. Já existem alternativas disponíveis no mercado que melhoram algumas frações destes, principalmente com a utilização de enzimas exógenas. No entanto, ainda há necessidade de evoluções neste campo do conhecimento, o que permitirá a utilização de alimentos alternativos ao milho e ao farelo de soja em regiões que os possuem, favorecendo, mais uma vez, a opção para a redução do custo das dietas. Atualmente, a idade e o peso ao abate nos animais são definidos principalmente pelo mercado no qual as carcaças ou cortes das carcaças serão destinadas. Existem situações em que a indústria dimensionou sua escala produtiva de forma a produzir carcaças grandes. Porém, nessa situação, os animais permanecem por um tempo maior no campo. Quanto mais velho for o animal, maior será o peso de abate. Porém, a conversão alimentar e a eficiência produtiva vão se reduzindo linearmente. A definição de momento ótimo de abate, que leva em conta o preço do quilograma da carcaça produzida versus quilograma da carcaça comercializada, também traz um viés econômico importante e deve ser considerado. A nutrição animal é um campo que passa por mudanças drásticas quase que diariamente, afetadas pela economia, pela política externa, pelo clima, pela disponibilidade de insumos e pelo mercado. Sua administração de forma técnica, com conhecimento científico e monitoramento diário de mercado é fundamental para o sucesso da atividade, principalmente para a sobrevivência em momentos conturbados da economia. Agradeço sua atenção, um grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 do consumidor uma outra necessidade bastante importante que os produtores ou que os consumidores buscam muito é o seguinte, o uso de aditivos para melhorar a digestibilidade dos produtos, ou seja, melhorar a utilização dos nutrientes que são disponibilizados para os animais. Então, com isso você tem uma menor utilização de recursos naturais e você tem uma menor agressão ao meio ambiente. Então, todos os bons aditivos, porque como eu falei, não é apenas os bons aditivos, devem cumprir essa característica, ok? Muito obrigado, feliz 2021 a todos! Olá pessoal! Olá pessoal! Hoje eu venho aqui contar uma novidade para vocês. Em fevereiro de 2021, nós estaremos lançando uma nova publicação no setor de nutrição animal. Eu e meu amigo Glaucio Magalhães, da GMG. É isso aí pessoal! Meu nome é Glaucio Magalhães, da GMG Consultoria e Cursos. Eu e meu amigo Daniel Geraldo, da Editora Estilo, vamos lançar a revista Ingredientes e Nutrientes. Um veículo de comunicação que trará grandes novidades no mercado de nutrição animal para avicultura, suinocultura, aquicultura, equidocultura, bovino de corte e de leite e pet food. Contamos com a colaboração de vocês. Será um prazer ter a sua marca divulgando na maior vitrine do mercado de nutrição animal. Ligue para a gente e faça parte desse lançamento! Olá pessoal! Eu sou a professora Flávia Abrão, zootecnista, doutora em zootecnia e docente do Instituto Federal Goiano Campo Séris. Hoje eu venho aqui representando a Associação Brasileira de Zootecnistas, ABZ, como grande parceira da GMG. Hoje mais um ano chega ao fim, estamos encerrando 2020 como um ano de bastante aprendizado. E eu não poderia deixar de vir aqui falar sobre a importância da GMG como parceira institucional da ABZ e na formação dos diferentes profissionais das agrárias, em especial aos nossos queridos zootecnistas. Nós passamos por um ano de pandemia, um ano que nós tivemos que reaprender a forma de ensinar, de se capacitar. e cada vez mais a importância da qualificação para se manter no mercado de trabalho, com todos os desafios que a profissão por si só já traz, mas que vieram multiplicados com a COVID nesse ano de 2020. Então, a GMG veio fazendo um trabalho excepcional, ofertando cursos de qualificação técnica profissional, e eu não poderia deixar de destacar, em especial o curso de formulação para pets, que não é algo muito fácil de ser encontrado, mas que a nossa parceira faz questão de ofertar com excelência. Então, em nome da ABZ, eu venho aqui agradecer mais essa parceria fechada com sucesso, e, obviamente, desejar que essa parceria se estenda para 2021 e para os próximos anos, porque, de fato, todos os ganhos virão para a nossa classe, para a agropecuária de uma forma geral, e para o mercado de trabalho, tendo profissionais mais capacitados e treinados tecnicamente. Então, é isso. Um Feliz Natal para vocês. Obrigada. Tchau. Então, pessoal, finalizamos mais um programa e finalizamos o nosso ano de 2020. Eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer vocês pela audiência desse ano, pela parceria desse ano, todos que nos apoiaram, que nos deram o seu tempo de estar aqui com a gente, aprendendo, trazendo informações também, todos que nos ajudaram aí na formatação do nosso programa ao longo de 2020. Agradecer imensamente os nossos patrocinadores, a Bioquem, a Ferraz, Máquinas e a BTA, que nos auxiliou esse ano todo disponibilizando técnicos. Agradeço a todos os técnicos, a todos os envolvidos nas filmagens, os envolvidos na seleção do material técnico para levar para vocês. Então, eu só tenho realmente a agradecer muito, primeiramente a Deus e depois a todo mundo, inclusive o nosso pessoal, o nosso pessoal de Marte, a Luana, a Malu, o Luiz, todos que estão envolvidos para levar para vocês todo domingo esse programa, que eu acho que é de grande valia para nós. Se eu tivesse isso no início da minha carreira, eu teria acelerado um pouco mais o meu conhecimento e a minha expertise. Então, eu fico aqui com um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos, todos, todos. Os amigos, os parceiros, patrocinadores, entre outros. E espero que tenham gostado e a gente voltará no primeiro final de semana de janeiro, com o nosso primeiro programa GMG Online, com grandes novidades. E não se esqueçam, os empresários aí têm a revista Ingredientes e Nutrientes, que vai sair em 2021, em fevereiro. E já em janeiro, dois cursos de nutrição, para mim, dos mais importantes na área PET, que é Ingredientes e Nutrientes, Formulação e Nutrição de Cães e Gatos. Então, muito obrigado, de coração, fiquem com Deus e até o próximo ano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.